Música A CPI de violência cibernética contra as mulheres deve criar uma cartilha para crianças e adolescentes em parceria com a SaferNet com orientações sobre violência virtual A proposta surgiu durante audiência pública com a diretora da empresa no Brasil nesta quinta-feira na Alerj De acordo com a SaferNet, em 17 anos de atuação quase 10 mil crianças e adolescentes foram atendidos além de mais de 2.500 pais e educadores Para a deputada Marta Rocha, presidente da CPI os dados revelam a importância de um olhar especial da CPI também para a violência nas escolas Por isso o grupo vai desenvolver uma cartilha informativa em parceria com a SaferNet Da mesma forma que a gente tem que acolher as mulheres adultas é preciso identificar essa violência que é praticada também contra crianças e adolescentes E no caso das adolescentes, das meninas ainda há algo pior, que é o que a gente chama do dano secundário Essas meninas sofrem depois com problemas de depressão, de ansiedade, de automutilação Nem sempre a escola consegue identificar os sinais dessa violência A família tem uma dificuldade de acolher essas meninas Então eu acho que ter um trabalho voltado para as escolas é um papel que essa casa pode exercer E como essa é uma instituição respeitada e já tem um conteúdo que trabalha a questão da violência cibernética contra meninas contra jovens, contra adolescentes Eu acho que pode se estabelecer sim uma parceria da Assembleia Legislativa com a SaferNet para a produção de uma cartilha, de um conteúdo a ser distribuído aí nas escolas do Estado do Rio de Janeiro Na mesma linha, a deputada Indy Armelal, relatora da CPI destacou a importância do conhecimento do número de casos de violência nas escolas do Estado, para que ações mais efetivas possam ser realizadas pelo Poder Público Ela propôs a criação de um projeto de lei que estabeleça um banco de dados de violência nas escolas A gente estava se atentando muito a mulheres e realmente a violência nas escolas vem crescendo de uma maneira que não estamos preparados Essa é verdade Então eu acho que uma base de dados para qualquer tipo de violência é o melhor caminho Porque não é só a cibernética que está acontecendo, nós temos ataques, temos crianças atacando outras crianças Então eu acredito que quanto mais dados, melhor é o trabalho Porque às vezes você não pode trabalhar porque você fala Pô, mas foi um caso isolado Não, quando tu vê tem vários casos, mas tu não tem uma base realmente para poder estudar e se preparar para isso Então eu acredito que a gente conseguindo fazer um projeto onde tenha violência cibernética violência física, violência psicólica, qualquer tipo de violência O colégio vai se preparar com psicólogos, terapeutas, tudo que seja de base legal para atender realmente esse adolescente A importância de uma rede de apoio às vítimas de violência cibernética foi mais uma vez destacada na CPI Segundo a deputada Marta Rocha, essa já é uma preocupação da comissão E a ideia é articular junto à Secretaria Estadual da Mulher um grupo de trabalho para melhor acolher essas vítimas no Estado Acho que a Secretaria da Mulher pode exercer em parceria com a Assembleia Legislativa a possibilidade de articulação dessas secretarias Então a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, porque muitas das vezes as mulheres ou as jovens ou as meninas chegam à rede de saúde com problemas de saúde mental e por trás disso tem o ato da violência A Secretaria de Assistência Social que detém aí os centros de referência de assistência social onde via de regra tanto os autores quanto as vítimas buscam um acompanhamento Então essas entre tantas outras, a gente tem hoje a possibilidade de olhar mais pontualmente para a questão da juventude Então os conselhos, não só o conselho da mulher, o conselho da criança e do adolescente, o conselho da juventude Então eu acho da pessoa idosa, eu acho que a gente tem como papel dessa casa legislativa fomentar essas articulações Para a diretora da SaferNet, é fundamental a existência dessa rede de acolhimento e a escola pode ter um papel fundamental nesse sentido também Ela informou que em 2018 houve um pico de denúncia e 67% das vítimas eram mulheres e 11% adolescentes Além disso, a xenofobia, a misoginia e a LGBTfobia foram os crimes que mais cresceram na internet no último ano E é preciso cuidar da saúde mental das pessoas É muito importante sim qualificar e treinar essa rede para que elas consigam trabalhar de forma articulada De forma intersetorial e que elas possam ter alguma intervenção E a escola tem um papel fundamental para tratar desses assuntos E a gente sabe que às vezes os professores se sentem muitas vezes inseguros Ou mesmo ameaçados de falarem de temas que envolvam relações de gênero Que envolvam direitos de meninas e de mulheres É um terreno que muitos professores preferem não abordar ou não entrar nesse debate Por uma série de razões, especialmente nos últimos anos tem essa questão do escola sem partido E isso acabou criando um ambiente de insegurança, de medo entre os professores Então é fundamental a gente pensar como é que a gente faz frente a isso Como é que a gente fortalece as escolas A deputada Marta Rocha ainda lembrou que essas denúncias precisam chegar também ao conhecimento da Polícia Civil Que é quem vai colaborar com as provas necessárias à investigação Segundo ela, é fundamental ter um órgão central como a Segurança Nacional, por exemplo Para receber essas denúncias e repassá-las à polícia de cada estado O que eu discuto aqui é essa cadeia de contato Que é importante, tem que ser valorizada, primeiro o MP federal Aí o MP federal analisa, se for vai para o MP estadual Depois é que vai para uma delegacia de polícia Então acho que se a gente pudesse encurtar esse trajeto Lembrando sempre que a produção de provas nos crimes cibernéticos Ela tem um componente de maior dificuldade Na medida em que muitas das vezes a vítima não sabe como acautelar aquela prova Eu acho que ajudaria muito na solução e na investigação E na apresentação dos autores ao Poder Judiciário Para que eles possam ser processados e julgados Música Música Música